Oi gente, tô no meio da rua, deixa o like, gente, eu tô indo lá, mas minha mãe, oi Maria, a Maria tá no carrinho, né, e eu tô indo, gente, eu coloquei esses aí, um pouco mais disfarçados, deixa eu abrir, peraí, eu tô bem disfarçadinha, é, que eu tenho vergonha ainda, sei lá, na minha cidade, tipo assim, é, muita gente ainda não conhece, né, esse negócio de YouTube. Bom, falando de hoje, o que que eu vou fazer hoje? Quero convidar todos vocês, passar esse dia comigo hoje, é, eu tô indo almoçar com a minha mãe, terça-feira, ai Rafa, mas só vai no tamanho, isso aqui, assim, ó, ontem eu fiz janta, ontem à noite, na segunda, né, e sobrou, e eu dei pra Maria comer, né, arroz, feijão e carne moída, tá, ela já almoçou, eu gosto de ir, gente, pra sair de casa um pouco, sabe, pra esparecer, pra, se eu fico dentro de casa, é ruim, sabe, e se eu ficar dentro de casa, nossa, claro, né, gente, que vergonha, peraí, se eu sou uma nova pessoa. Gente, eu gosto de sair, pra esparecer, sabe, pra, sei lá, pra respirar um ar, né, um ar poluído, ai, eu vou ter que colocar vocês assim, tem que ser assim, no carrinho não dá certo. Então, pra sair, aí, pra vocês ver sempre, eu indo na minha mãe, sabe, é gostoso sair, pra andar um pouco, né, não ficar só dentro de casa, e andar também exercício, né, gente, e também aproveitar, né, gente, enquanto a gente tem mãe, né, vamos aproveitar, hein, né, não ir só uma vez no ano, ela mora longe de mim, mora, mas eu ando, e ela vai morar mais longe indo, e eu vou andar mais longe indo, pra aí, chegar até ela, entendeu, mas é isso, cansei, é, eu queria falar, pra vocês, que não conhecem o canal da Receita e da Flávia, e da Mayra Macedo, passa lá no canal delas, tá, o vídeo que tá aqui embaixo, no vídeo, é isso, a Maria tá aqui de vestidinho, tô com calor, pra vocês verem, né, quando realmente tá calor, né, eu coloco roupa de calor, ó, ó, uma sandália, uma saia, e uma brusinha, eu gravando bem tranquila, e nem escutei o barulho da bicicleta do moleque ao meu lado, fiquei com vergonha, ele vi bem de levinho, sabe, pra ver o que eu tava fazendo, que vergonha, deixa eu baixar aqui de novo, e gente, que vergonha, eu não contei, né, depois eu vou fazer a feira, mas as pessoas não tem em casa, eu vou ter que fazer a feira eu, né, fazer hoje, muito difícil eu ir na quitanda fazer a feira, mas eu vou hoje, e vou, acho que vou ver se eu vou lá, pessoal, vou ver se eu vou lá, terminar, de mexer o negócio do meu nome lá, gente, vou lá ver se eu consigo, terminar de mexer o negócio do meu nome, documentar, vou ver se eu vou, mas eu quero ir muito, o povo tá, falando, o que que ela tá fazendo com essa câmera ligada, na verdade, mas estamos lá, estamos indo, eu vou fazer feira, gente, eu tô indo embora, agora, vou passar na quitanda, né, comprar frutas, hoje é dia de feira, e, a Rô, beijos pra você, ela perguntou, se eu parei de, de treinar, né, aula de carro, tal, com o meu esposo, é que, gente, não sobra tempo, sabe, domingo, às vezes eu vou no curso de jovem, aí depois eu vou na sogra, depois eu tenho que ir, às vezes o meu esposo vai na igreja, de tarde, duas horas, sabe, aí ficou corrido, aí não dá, e depois, também, né, tem a gasolina, né, mas é isso, mas quando der, eu vou gravar mais pra vocês, gente, tô com medo de um cachorro ali, ó, hum, o cachorro morde, gente, que medo, e vai que esse cachorro morde eu, a Maria tá dando carrinho, eu tô aqui dirigindo, sabe, e é bom se alguém tivesse vindo atrás comigo, tô com medo, pô, vê agora, e o cachorro tá se mandando pra lá, tô com medo dele, é que os cachorros, eles são quebrabos, sabe, viu, hein, tô com medo de que eu pôde em algum lugar, não, a Maria fechou põe, é, é, gente, já a Maria sentada lá no, no banheiro, ela falou assim pra mim, mamãe, você tem que ter duas filhas, pra brincar comigo, e direto ela tá falando, que eu tô grávida, que tem que tirar a mãozinha da minha barriga, sabe, mas é mais fofo, gente, ai gente, tô com medo do cachorro, areia na sombra, que eu não sou de fé, consegui fugir do cachorro, gente, desde criança, eu tenho trauma com o cachorro, sabe, eu morro de medo, sabe, eu tenho medo que esses cachorros, porque é tipo, cachorro criado dentro de casa, de raça, sabe, dá medo, agora tá tendo culto ali na igreja, tô chegando perto da igreja já, ali na frente, e é duas horas, toda terça tem, eu nunca fui assim, de tarde, nunca fui mesmo, uma hora eu quero ir, né, ai meu, aí entrou o cisco, mas é isso, agora eu vou continuar a caminhada, agora, tô quase chegando na Quitando, tô perto desse caminhão, ó, na cidade já, ali que tá, ali pra frente, tô aqui, ai gente, que sol, né, só acho que nesse caminhão aqui, tem gente caminhão na cidade de hoje, sabe, fazer entrega, eu acho, mas é isso, tô indo, devagar eu chego lá, quase chegando em casa, o povo tá saindo aqui, então eu não gravei, um monte de vergonha, ó, tem uma melancia ali, atrás da Maria, e aqui, é cheio de coisa, meu carrinho, gente, se torna um carro, sabe, porque eu coloco bastante coisa nele, tá bem pesado, tá pesado, a Maria tá com, 14 quilos, o carrinho tá com, sei lá quantos quilos, tem uns 20 quilos aqui, eu acho, tá muito pesado, tem uma melancia, metade de uma melancia, tá quase chegando, ai que ventinho gostoso, aleluia, cheguei em casa, porra, abri a porta, eu vou botar tudo pra dentro, pra subir a rampa, eu tive que tirar a Maria do carrinho, e subir só com as coisas, gente, porque só as coisas, eu acho que tá pesando mais de 10 quilos, tem brincadeira, aqui eu trouxe o bacaxi, eu trouxe bastante coisa, eu fiz a feira, então vamos entrar, ai, trouxe vocês pra sombra, tava tão calor, né, lá na amigas, Marinho, eu tô de pegar a uva ali, gente, comprei uma uva preta, coisa mais gostosa, essa uva, vem, ó, não, vai apertar o dedinho, ó gente, o carrinho, ele tá tão pesado, misericórdia, peraí Maria, deixa a minha mãe arrumar, peraí, mamãe, eu te ajudo, ah, só me ajudou, então tá bom, pronto, conseguimos, agora eu vou enfiar tudo, em cima da mesa, vou mostrar pra vocês, tudo isso, antes de que eu esqueça, deu 92 reais, gente, tá, vou mostrar tudo certinho pra vocês, abri a janela, porque, tá muito calor, ó, esse aqui, eu vou pôr essas uvas, eu não deixo ela assim, nessa cozinha não, Maria, você vai derrubar no teu pé, criança quer ajudar, gente, mais cozinha, é pesado, ó, esse moranguinho, gente, ó, ele tá bem pequenininho, mas esse aqui, eu nem sei quanto que foi cada coisa, que é o total de 92, não, filha, deixa que, ó, aí, ó, esse aqui é a uva, ó, que legal a uva, ela é bem, ela é pressona, gente, vai, espera, mamãe, ó, gente, como que é a uva, ela é preta, ela é preta, preta assim, fala, ó, mamãe, olha, olha, como que é bonita, solta, olha, que bonita, gente, ó, eu vou pôr tudo em cima do potinho, em cima da tampinha, ó, que bonitinho, não, você não é fofo, né, ó, isso aqui, gente, na vez, sacolinha, vai melancia, tá, mas agora, eu vou pegar tudo que tá aqui, eu pôr na mesa, vou mostrar pra vocês, tá, meninas lindas, vou mostrar pra vocês, vou bem de longe, o que a gente comprou na feira, olha só o tanto de coisa que eu trouxe no carrinho, olha, gente, é muita coisa isso aqui, ó, o milho, eu paguei aqui, ó, 5,50, em tiver 2, 2, 4, 5, espigono, né, eu vou cozinhar ele pra Maria e Maria ama, coco também, a Maria atualmente tá querendo beber de coco, falei pra vocês que não bebi, mas ela tá acostumando, né, aos poucos ela tá bebendo, 4,50, ó, quanto vocês pagam no coco na cidade de vocês? Tomatinho, eu comprei, ó, 4, 5, 6, e, aqui, ó, tem várias coisas, tem tangerina, ou pão cano, não sei como vocês falem, pera, compramos, compramos, é abobrinha, é, essa cebola roxa, gente, filha, deixa aí, amor, ó, essa cebola roxa, ela é forte, mas é muito gostosa pra tempera, a criatura dessa aí, a criatura, gente, o que você vai fazer? Eu vou amarrar, quem quiser fazer? Esse copinho aqui é bom pra bebê também, então tá bom, cuidado com a aí, criatura, criatura, gente, olha só o tamanho da melancia que eu trouxe, ela é bem pesada, hein, aí, ó, tem cebola, aqui tem laranja, abobrinha, como eu mostrei, bananinha, que eu acho que é só isso, abobrinha, banana, pera, cebola, tangerina, laranja, essa sacola, e aqui, ó, tem maracujá, gente, o maracujá que você tem na sua cozinha, resplandece o cheiro pela casa inteira, e é muito gostoso o cheiro, né, é uma delícia, ai, gente, criatura, tu fiz no arte, peraí, a mamãe vai dar, mas tem paciência, a coisa que ela não tem paciência, a mamãe tem que lavar o pacote, a mamãe já vai dar, ah, e a Maria fez eu comprar uma berinjela, gente, é que ela tem uma berinjela de brincadeira, aí, né, e aí ela vê no computador, as crianças comendo, e o que que é, incentivou ela, eu acho, gente, que assim, quando a criança não gosta de alguma coisa, eu não obrigo a Maria a nada, sabe, eu dou tudo no tempo dela, é, se vê alguma criança comendo no vídeo, todo dia, ou algo do tipo, incentiva, eu não sabia que é verdade, ai Maria, o que que você vai aprontar aí, criatura, eu vou dar um pacote, ah, ó, essa mão suja lavando o pacote, o que que vai adiantar, gente, já que eu volto, tá, peraí, voltei, então, falando do assunto, gente, é muito importante, quando criança vê outra criança, pode acontecer, e que incentiva, eu tô vendo muito isso na Maria, tá, então, eu comprei, vamos ver se ela vai gostar, eu vou contar pra vocês, tá bom, ó, não esquece de me cobrar, tá, ó, um abacaxi pérola, ó, ele é bem docinho mesmo, né, o costuma ser docinho, eu não experimentei, né, mas tipo pérola, assim, costuma ser docinho, esse mamão, gente, eu não comprei, outro, porque esse aqui também é só, então já tem, eu não preciso, ó, cenoura, pra não fazer bolo, suco, batatinha, o que mais, o que mais que tem aqui, ah, beterraba, ó, eu gosto de fazer açúcar de beterraba, né, sem açúcar, misturar com, com, como fala, com laranja, ó, eu gosto, você gosta, né, então tá bom, ó, beterraba, e é isso, eu comprei a uva, ele tá ali, ó, aqui, ó, o morango, aí eu vou pôr tudo aqui, guardar tudo certinho, ó, acho que não tô esquecendo de nada não, né, aqui, ó, mostrei cebola roxa, vocês usam, comenta aí, é muito forte, muito gostosa também, tá, mas é isso, ó, pera que eu trouxe, tudo isso, ó, tomate, e eu vou encerrar os vlogs por aqui, guardar essas compras, de feira, né, gente, comenta aqui embaixo, se vocês tem medo de cachorro na rua, assim, é claro, esses cachorrinho, que, assim, que fica na rua, que eu já tô acostumada, eu não tenho medo, mas, quando um cachorrão grande, aqueles cachorros que ficam trancados, de casa, que tem cara de bravo, solto na rua, gente, morro de medo, eu fugi daquele cachorrão preto, fugir dele, senão eu nem me pegar, né, é porque, tem uma cara de bravo, mas é isso, coloquei pra Maria, gente, tomou tudo, ó, coloquei esse copinho, de orgulho, ah, eu comprei esse orgulho também, que ela viu lá e queria, gente, e com criança desse lugar, você ficar assim, ó, piradinha, ela pediu isso aqui, de que tá aqui, e a, e o, a batata, né, que eu comprei também, tudo isso, deu 92 reais, tá, se não estiver esquecendo de lá, mas é isso, beijo, fiquem com Deus, eu tenho que comer melancia, você quer, peraí, meu amigão, seu amigão melancia, gente, que delícia, né, melancia, é, vão no canal da Receita da Flávia, Maira Macedo, e no canal da Letícia Lima, que é uma menininha linda, maravilhosa, que mora aqui na minha cidade, uma amiga minha, do coração, todo dia a gente conversa no WhatsApp, troca ideias, essas coisas, e a gente tá querendo gravar um vídeo, dicas sobre casamento, o que que vocês acham? Comenta aqui, que um dia desses, vocês vão ver eu e ela gravando junto, vai sair vídeo de nós, tá, não sabemos quando, mas vamos gravar sim, beijo, tchau! 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 Tchau!